O Murilo passa por aqui todo dia para ir à escola. Ele pega o ônibus num ponto na rodovia. Dá medo de passar nesse cemitério de caçamba aqui? É demais. Eu também, tem vezes que eu passo por baixo, agora eu tô passando aqui por cima. É que eu tô vindo com o meu irmão e ali pra frente também tudo escuro e aqui o mato, o tamanho de tudo. Não dá pra ver nada. A área que fica do lado do ponto preocupa. São várias caçambas de caminhão, sem nenhuma proteção de acesso nem cobertura. Perigoso. Já vi muitas pessoas assim, saindo desses matos aí. É perigoso. Tinha que tirar isso aqui, né? Tinha. A área fica aqui às margens da GO 060. Rodovia que sai para Trindade. Fica bem próximo ao Jardim Petrópolis. Petrópolis tá lá embaixo. Esse setor aqui onde fica a área se chama Chácaras Maringá. Inclusive tem um ponto de ônibus, bem ali ó, onde as pessoas que têm que ir trabalhar, que geralmente vão pra Goiânia logo cedinho, têm que pegar o ônibus. E aí fica bem do lado deste cemitério de caçambas. Tem caçamba de todo tipo. Inclusive na área que é particular, o Isaíl dos Santos vai mostrar pra vocês, tem uma placa de aluga-se. Só que quem tá colocando essas caçambas aqui, de acordo com os moradores, inclusive tem até vídeo do momento em que eles aproveitam fim de semana e feriados pra colocar todo esse lixo aqui, é o pessoal daquela empresa ali de reforma de caçambas, que fica bem do lado da área. A área não é deles, mas eles estão utilizando essa área. Sabe-se lá alugada ou não. Mesmo assim, de uma forma muito errada. E aí quem tem que vir pra pegar ônibus ali, passa por esse transtorno, por esse medo. Porque geralmente tem que passar por aqui. E olha só, o Isaíl dos Santos vai me acompanhar. A gente vai entrar aqui na área. A quantidade de caçambas velhas jogadas aqui, olha só. Essa aqui mesmo, vou até mostrar pra vocês, é um local que pode esconder. Vou entrar. Usuários de droga, usar isso aqui como mocó. Bandidos de todas as espécies podem utilizar esse local pra se esconder e aí no momento oportuno sair e atacar, roubar pessoas. Ou até mesmo esconder objetos roubados dentro de locais como esse. E não é o único não, olha só. Desse tipo, caçamba de caminhão de lixo, tem uma, duas, três. Do lado de lá, caçambas de caminhão baú, daquele modelo ali, que dá pra esconder também, inclusive fechar a porta, tem essa e mais quatro. E aqui, olha só, tem essas caçambas. Que no momento de chuva, além de ser um esconderijo pra marginais, olha só a quantidade de coisas jogadas aqui dentro. Lixo. Aqui também pode se tornar reservatório de água no momento de chuva e que haja proliferação do mosquito da dengue no momento em que Goiânia passa por uma situação emergencial dessa doença. E olha só, bem do lado, nós estamos numa parte residencial, tem um condomínio com cerca de 40 casas, que faz divisa com o lote. Ali a gente vê também que as caçambas acabam escondendo uma quantidade grande de lixo, mais um tipo de foco de mosquito da dengue. E essa situação vem se repetindo sem solução, o lote também está mal cuidado na questão do mato alto. E essa situação vem se repetindo sem que alguém consiga parar isso. Eu ligo para a empresa que anuncia o aluguel do lote. Vocês estão alugando essa área que fica na NGO 060, aqui no setor Chácaras Maringá? Estamos, a gente só tem a esquina agora de mil metros, essa área tem 3.800, 2.800, porque a divisa com o galpão do lado ali está alugada, a esquina está colocada. O flagrante feito por um telespectador mostra o caminhão da empresa colocando as caçambas no local. A Secretaria de Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância em Zoonoses, informou por meio de nota que na semana passada fiscais da AMA estiveram no local e não encontraram nenhum foco do mosquito Aedes aegypti. Informa ainda que vai enviar agentes de endemias essa semana para verificar se o local continua livre de focos. Já a Agência Municipal do Meio Ambiente, AMA, esteve na sede das empresas. O órgão informou por meio de nota que elas foram notificadas e devem apresentar licença ambiental dos imóveis nos quais exercem atividade nos próximos 30 dias. Já o local do problema, que é usado como depósito, a AMA disse que não está passível de licença ambiental e não se trata de área de preservação. Portanto, não se enquadra nas competências de fiscalização do órgão e que o caso é para a Secretaria de Planejamento, CEPLAN. O órgão ainda não se manifestou sobre o problema. Enquanto isso, quem mora ali perto sofre sem uma solução. É um esconderijo para bandido. Principalmente, tem muita mãe de família, principalmente mulher. É perigoso para o homem, para a mulher. Mas para a mulher, acho que é mais perigoso ainda, porque ali, misericórdia, só Deus nos acuda. Super perigoso. Se a carçamba não tinha que estar aí, né? Não, eu acho que não. Agora a gente sabe o que faz, né?